Oi pessoal, voltei com mais um novo vídeo pra vocês, tá? Vocês estão bem? Espero que sim. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, a minha mana está indo embora sexta-feira. Eu falei no vídeo que era sexta-feira, né? Só que ela vai embora amanhã pra casa do meu padrasto, porque de lá ela vai pra rodoviária da Graxina e de lá vai pra casa dela. Tô um pouquinho triste, até mesmo fazer o que eu já esperava, né? Mas é assim mesmo, né? A gente acabamos de almoçar quase agora, tá com um tempinho aí que a gente almoçou. O almoço foi diferente, foi lasanha, tá? Ela mesma que fez, tá? Então eu vou mostrar ela a vocês pra se despedir de vocês também. Vai demorar um pouco pra ela ver vocês e vocês verem elas agora. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pois é, né? Como ela falou, foi ótimo, né? Os dias aqui, mas chega uma hora que a gente tem que voltar, né? Tem casa, tem esposo, né? Então temos que voltar. Mas foi maravilhoso, né? O tempo que eu passei aqui. E é isso. Me despedi de vocês, né? Que eu não sei quando é que a gente vai se ver. Então pra todos vocês, ó. Um beijão muito grande no coração de vocês. Tá? Fiquem todos com Deus. E é isso. Tchau. Então é isso, meus amores. Tô um pouco triste, né? Porque ela vai. Mas eu tô planejando ir pra lá em dezembro. Mas se tudo der certo, vocês verão ela de novo em dezembro. Tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês a lasanha que ela fez. Aí, ó. Foi ela quem fez. Tá, meus amores? A gente comeu quase a metade toda. Ó. Que delícia. Simples. Simples. Foi a lasanha mesmo. E a gente tomou... De Guaraná a gente tomou... Esquece o nome do Guaraná agora. Cajuína. Cajuína. A gente tomou cajuína. Tô um pouco meio... Perdida no tempo, meus amores. Mas não é nada com vocês, tá? É coisa minhas mesmo que vocês já sabem o que é. Então, no finalzinho do vídeo, eu vou deixar aqui pra vocês uma meditação, tá? Que é Salmos 56, versículo 1 e 2, tá? Deixa eu procurar aqui. Aqui, ó. Pra vocês verem. Aqui diz assim, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia, me oprime. Aí o 2. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos o que pelejaram contra mim. Então, essa é a meditação que eu deixo aí. Meditação da tarde, né? Porque já estamos no começo da tarde, né? Então, a meditação que eu deixo pra vocês é essa, né? Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixa aquele que eu amo. Se inscreva. Não deixa de se inscrever, tá? Meus amores. É muito importante pra mim, pra eu saber se vocês estão gostando dos meus vídeos. Ativa o sininho. Aquele sininho lá lindo, hein? Ativa ele pra ficar todas as notificações dos meus vídeos chegando na telinha do seu celular. E não deixe de comentar. Comente que eu quero saber o que vocês estão achando do meu vídeo, tá? De todos os meus vídeos. Comentem aí abaixo. Que eu respondo todos e todas, tá? Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!